A professora em Física do IFMG Campus Alunas tem o objetivo de formar professores para educação básica, contendo aulas teóricas e aulas práticas. Sua forma de ingresso é pelo SISU e vestibular. Eu decidi fazer o vestibular e o curso de Física foi o que eu mais me identifiquei. E ainda que eu já tivesse me identificado com o curso de Física, eu não esperava que eu fosse gostar tanto do curso como eu estou gostando hoje. Eu me interessei pelo curso de Física, foi no terceiro ano, graças a um professor meu, estudou aqui no Instituto. Aí eu me interessei pelo curso de Física. O curso proporciona aos estudantes grandes experiências, como viajar, conhecer universidades e grandes ciclos de pesquisas, além do contato com pesquisador de renome nacional e internacional. Essas viagens também proporcionam participação em eventos, congressos, simpósios e nos colocam em contato direto com a pesquisa. O corpo docente é altamente qualificado, composto por mestres e doutores. Física é altamente qualificada, costuma, absolutamente qualificada, quando a pesquisa é altamente qualificada, queridos, sem Carl ali. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto